Bom dia, boa tarde, boa noite! Seja bem-vindo ao canal Fenomenon, ufologia com seriedade e objetividade na internet. Eu sou Jackson Luiz Camargo e hoje você vem comigo, vamos embarcar em uma nova série de vídeos mostrando a casuística ufológica paranaense. O estado do Paraná é um dos mais ricos em casuística ufológica aqui no Brasil. Aqui neste estado nós temos casos impressionantes e muito interessantes. E a ideia desta sequência de vídeos é abordar 3 ou 4 casos ou pesquisas em áreas de incidência para apresentar para vocês esses casos que muitas vezes são desconhecidos da comunidade ufológica brasileira e mundial, certo? Mas antes de a gente conhecer qual é o caso que a gente vai abrir essa série de vídeos e quais os outros dois casos que a gente vai abordar hoje, eu peço que você se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu likezinho, seu comentário, para a gente saber sua opinião sobre esses casos ufológicos fantásticos e a gente poder disseminar essas informações da melhor forma, certo? Então agora sem enrolações, nós iremos para o nosso primeiro caso ufológico de hoje. E o primeiro caso ufológico é o primeiro caso ufológico de contato imediato relatado no Brasil. O primeiro caso de contato com tripulantes de discos voadores aconteceu aqui no estado do Paraná. E ele ocorreu em 23 de julho de 1947, quando praticamente não se falava sobre discos voadores aqui no Brasil. Esse caso aconteceu numa região chamada Colônia Goiubangue. Na época fazia parte do município de Pitanga. Você está vendo o mapa aí. O caso aconteceu na Colônia Goiubangue. E hoje essa colônia faz parte de outro município, o município de Luísânia. Você está vendo o mapa aí. E esse caso teve como protagonista o topógrafo agrimensor José Rígens. E alguns ajudantes que estavam com ele. Eles faziam trabalhos de agrimensura na zona rural, quando ouviram um som agudo muito estranho. Eles não sabiam de onde era. Então pararam o trabalho e começaram a observar. E nisso eles viram que um objeto em forma de disco estava descendo do céu. Não era exatamente um disco. Pela descrição dele lembra um pouquinho a cápsula de remédio, aquela coisa arredondada. Que por coincidência é muito semelhante às balinhas tic-tac que estão sendo relatadas aí pela Marinha dos Estados Unidos. Pois bem, esse objeto tem aproximadamente, na descrição da testemunha, 30 metros de diâmetro e uma cor cinzenta esbranquiçada. Então você via um aspecto metálico, mas com tons claros. E aí de repente desse objeto surgiram suportes e esse objeto pousou próximo de onde eles estavam. Os ajudantes do agrimensor se assustaram com o que eles estavam vendo e deram no pé. O agrimensor, por algum motivo, ficou ali para ver o que ia acontecer. Quando aquele objeto pousou, ele resolveu se aproximar para ver melhor. E isso é uma coisa que você não deve fazer, viu? Se você ver um disco voador pousado, você deve se afastar e aí sim tentar registrar, né? Todo mundo fala que não tem fotos nítidas de óvnios e tudo. Se você tiver a oportunidade, se afaste um pouquinho e faz o registro e se afaste. Saia da região antes que algo aconteça. A gente já tem vários casos aí no canal, inclusive, que a gente mostrou o que acontece quando você se aproxima de uma nave. Em poucos casos, como esse, por exemplo, a aproximação aconteceu sem maiores problemas, tá? Então, prudência é tudo nesses casos. Então, ele se aproximou e ele percebeu que nesse objeto havia janelas. E ele olhou para dentro de uma das janelas e viu duas pessoas, aparentemente humanas, mas com algumas diferenças. E as pessoas olhavam para ele de dentro do objeto. E aí, aquela que estava na janela, se virou para trás e aparentemente falou com alguém dentro do objeto. E aí, de repente, abriu-se uma porta na parte inferior do objeto e deste objeto saíram três tripulantes. Estes tripulantes, segundo os cálculos da testemunha, tinham em torno de 2,10 metros. Tinha uma aparência, um aspecto de humano, como se fosse uma pessoa, mas eles eram bastante altos. 2,10 metros de altura. Eles vestiam macacões transparentes, que cobriam todo o corpo, e incluindo a cabeça. Esse macacão, ele aparentava estar cheio de ar, como se fosse algo inflado. E como ele era meio transparente, era possível ver uma vestimenta por trás. Algo como camisetas, calções, sandálias, mas não de uma roupa comum, e sim de algo que tinha uma aparência metalizada. Os olhos, segundo a testemunha, eram redondos e grandes, mas os cílios que eles apresentavam eram algo aparentemente normal para os padrões humanos. As mãos e as pernas dos tripulantes aparentavam também ser algo normal. Agora, uma coisa que chamou a atenção é que esses três tripulantes eram muito semelhantes entre si, como se fossem pessoas gêmeas. Sabe, gêmeos, quando você percebe que existe uma leve diferença, mas eles são muito, muito parecidos. Então foi isso que ele observou nesse caso. Aí você está vendo uma reprodução, né, de como foi essa observação. Lá atrás a forma do objeto, e mais à frente o que seria o tripulante. E esses tripulantes, então, se movimentavam com muita agilidade, muita leveza, como se a gravidade não afetasse tanto eles. E aí, tempos depois, o José Rígens escreveu, poucos meses depois, ele escreveu uma carta para um jornal de Curitiba, o Jornal Diário da Tarde, onde ele relatou esse episódio. Então ele escreveu assim, que eles vestiam um traje que os envolvia completamente, com a cabeça e tudo, e que estava inchado com uma câmera de ar de automóvel, cheia de ar comprimido. E às costas, tinham preso uma mochila de metal, que me pareceu ser parte integrante da vestimenta. Através desse macacão, eu via perfeitamente as pessoas vestidas de camiseta, calções e sandálias. Não de fazenda, creio, mas de papel brilhante. Notei ainda que sua aparência estranha era devido aos olhos bem redondos e grandes, sem sobrancelhas. Tendo, no entanto, os cílios e a calva bem pronunciada. Não tinham barba, e as suas cabeças eram grandes e redondas, e as pernas mais compridas que as proporções que conhecemos. E quanto à altura, tinham 30 centímetros a mais que eu, que tenho 1 metro e 80. Então esse foi o relato da testemunha para esse jornal. Inclusive aí você está vendo agora o jornal onde foi publicado esse relato do José Rígens. Isso foi em agosto de 1947. Segundo a testemunha, um dos tripulantes portava um pequeno tubo de metal, que apontou para a testemunha, indicando que ela entrasse no objeto. Esse tubo de metal é algo muito recorrente em casos ufológicos. Os tripulantes têm esse tubo de metal, como se fosse uma lanterna, e esse tubo tem a possibilidade, permite aos tripulantes que paralisem as testemunhas em caso de necessidade. Nós temos vários casos, inclusive um caso que a gente vai citar num vídeo futuro, tem esse detalhe. E nesse vídeo futuro a gente vai voltar a comentar sobre esse dispositivo. E aí a testemunha continua relatando, ela diz que um dos seres começou a desenhar no chão, aparentemente indicando a origem deles. Então segundo a testemunha, esses tripulantes fizeram 7 círculos no chão, no solo, na terra. E aí apontaram para o primeiro círculo falando álamo, e aí indicaram para o sétimo círculo falando orc. Duas palavras que ele entendeu, houve outras palavras, mas ele não entendeu. E essas duas ele entendeu perfeitamente com esse significado, álamo e orc. E aí alguns ufólogos das décadas de 50, 60, 70, até a década de 80, associaram isso com o nosso sistema solar. Com o sétimo planeta do sistema solar, que seria Urano. Então eles supuseram que a origem desses tripulantes seja o planeta Urano. Eu particularmente não acredito muito nessa hipótese. Agora tem um detalhe interessante que é levantado pelo ufólogo Pablo Villarubia. Em um dos artigos que ele escreveu sobre o caso. A palavra álomo relaciona, se conecta com o centro onde foi desenvolvida a primeira bomba atômica. Foi testada lá no deserto dos Estados Unidos e tudo. E as outras duas seguintes jogadas lá em Hiroshima e Nagasaki. Foi construída na base aérea de Los Alamos, lá nos Estados Unidos. Existe essa correlação que ainda não foi plenamente entendida. E aí então, os tripulantes fazendo gestos para ele entrar no aparelho. E o José Rígens então pegou uma carteira, tinha uma foto da esposa na carteira. E por gestos ele indicou que ele estava indo buscar essa esposa para trazer para ir com eles. E esses tripulantes concordaram. Então ele se afastou do local e se escondeu atrás de uma pedra. E ficou olhando o que esses tripulantes estavam fazendo. E ele viu que esses tripulantes davam grandes saltos, brincavam entre eles. E pegavam pedras grandes e jogavam a grandes distâncias. Demonstrando que eles tinham realmente uma força sobre-humana. E aí passou algum tempo, esses tripulantes entraram no objeto que decolou e seguiu o rumo norte. E aí além de enviar essa carta para o jornal O Diário da Tarde, de Curitiba. O José Rígens escreveu uma carta para a revista O Cruzeiro. Uma revista muito famosa, nas décadas de 50, 60, 70. Que tinha um alcance enorme no Brasil e até fora dele. Então ele escreveu para essa revista. E narrou a experiência dele. E a partir dali realmente o caso se tornou conhecido. E aí ao longo das décadas, esse caso foi discutido na Fologia Brasileira e na Fologia Mundial. Só que contudo, mesmo com essas discussões, nunca se apresentou uma fotografia do José Rígens. Nunca foi mostrada uma foto dele mostrando. Esse é o José Rígens que teve o primeiro avistamento de tripulantes. Primeiro contato imediato registrado aqui no Brasil. Isso começou a levantar questionamentos em alguns fóruns internacionais. Se esse caso teria realmente ocorrido. E aí então, em 2010, o fólogo Pablo Villarubia Malson e o fólogo Carlos Alberto Machado resolveram investigar o caso. Eles foram até o local lá na Colônia Goiomã, entrevistaram as pessoas, os moradores da região e tudo. E encontraram relatos de pessoas que lembravam de que naquela região, realmente naquela época específica, passou uma equipe de topografia na região. E que essa história circulou lá na região, falando desse avistamento e tudo. E não conseguiram mais informações que isso, mas também não conseguiram contato com familiares, não tinha familiares morando ali na região. Mas foi possível constatar que o povo da região fala do caso, como se ele tivesse realmente ocorrido. E aí então, anos depois, pesquisadores tentaram obter mais informações sobre esse caso e descobriram dados interessantes. O arquivista Rodrigo Moura Visoni, lá do Rio de Janeiro, por exemplo, conseguiu a certidão de nascimento do José Rígens, que mostra que ele realmente existiu. Depois, outro ufólogo, o gaúcho Márcio Parucini, conseguiu o certificado de óbito, a certidão de óbito do José Rígens. Então, já se sabia que ele nasceu, onde ele morreu, quando ele morreu, quando ele nasceu. E aí, com essas informações, se obteve o nome dos filhos. José Rígens teve quatro filhos. Um deles faleceu já há muitas décadas, mas outros três estão vivos ainda. E foi possível, inclusive, descobrir onde eles moram, quem são eles hoje e tudo. Inclusive, uma das filhas tem uma relação com o exército brasileiro. E talvez isso seja o empecilho para a divulgação do caso, como a gente gostaria. Porque todos os familiares se recusam a conversar com os ufólogos. Eu tentei, o Márcio tentou, o Rodrigo tentou, o Carlos Machado tentou. Nem o familiar aceita conversar com os ufólogos, contar como foi, como que o pai narrava essa história ao longo das décadas. E nem forneceu uma imagem do José Rígens. A comunidade ufológica ainda não conhece o rosto dessa testemunha. E aí, então, com base nas informações que foram obtidas, né, a certidão de óbito e tudo, o Márcio Parucini descobriu onde ele estava enterrado. Ele está enterrado no cemitério em Ponta Grossa. E descobriu qual a numeração do túmulo e tudo. Em 27 de junho de 2022, no ano passado, eu estive em Ponta Grossa, tentando localizar esse túmulo no cemitério em que foi indicado o sepultamento dele. E após algumas horas de busca na região onde o túmulo deveria estar, eu encontrei o túmulo, encontrei lá a família Rígens e tudo, mas, infelizmente, não tem a foto dele lá também. E aí, então, ficamos sem conhecer o rosto da primeira pessoa que narrou um caso ufológico aqui no Brasil. Mas ainda não desistimos, né. Eu, o Márcio, o Rodrigo, a gente continua nessa investigação e esperamos um dia conseguir essa imagem. Então, esse foi o primeiro caso. Agora, vamos falar do segundo caso ufológico ocorrido aqui no Brasil, que teve uma grande repercussão. E esse caso, ele ocorreu em 14 de dezembro de 1954. Nós já apresentamos esse caso aqui no canal. Foi o primeiro vídeo, inclusive, que a gente produziu aqui para o canal. Então, se eu voltar aqui na história do canal, lá os primeiros vídeos você vai encontrar. Então, nós estamos falando do dia em que discos voadores paralisaram a cidade de Curitiba. Esse caso aconteceu em 14 de dezembro de 1954, aqui na capital paranaense. 14 de dezembro é uma época em que as pessoas estão nas ruas fazendo as compras de Natal. E aqui em Curitiba não é diferente. As pessoas estavam nas ruas fazendo as compras. E naquela época as pessoas iam fazer as compras no centro da cidade. Então, eu vinha de longe, ia para o centro, fazia as compras e voltavam. Então, as lojas abriam ali por volta das 9 horas da tarde e até as 18 horas, nesse período, abertas para as compras natalinas. Então, era o período de maior intensidade de pessoas nas ruas. No ano, era esse período que tinha mais pessoas nas ruas. Então, nesse dia, 14 de dezembro de 1954, algumas pessoas olhando para o céu viram três discos voadores que estavam sobrevando a cidade. E as pessoas que, porventura, não estavam no centro da cidade, estavam trabalhando nos arredores. Você está vendo uma foto da cidade de Curitiba aí da época? Então, as pessoas em diferentes pontos da cidade vendo aqueles objetos sobrevoando e passando, indo e vindo. Mais e mais pessoas começaram a ver aquilo. Começou por volta das 10 horas da manhã. Por volta das 3 horas da tarde, aqueles 3 objetos ainda estavam passeando sobre a cidade. E elas começaram a ficar cada vez mais alvoroçadas, vendo aqueles objetos passando. Por volta das 13 horas, já havia muitos grupos de pessoas. A Rua 15, para quem conhece Curitiba, é uma das ruas mais movimentadas da cidade. Naquela época, era também bastante movimentado, com várias lojas. A Rua 15, em vários pontos, havia grupos de pessoas paradas olhando o espetáculo no céu. Por volta das 13 horas, dois desses objetos seguiram em direção ao sul da cidade. Ficou apenas um objeto. Só que esse objeto começou a descer. Começou a sobrevoar na altura dos prédios da cidade, do topo dos prédios. E os prédios, naquela época, tinham no máximo 12, 13 andares. Então, perceba que não é tão alto assim, para esses padrões. E aqueles objetos vinham na altura do topo dos prédios, aquele objeto. E isso começou a assustar mais a população. Porque viu que esse objeto estava se aproximando, cada vez mais próximo. E algumas pessoas começaram a ficar assustadas. As lojas começaram a fechar, de medo que aquele objeto pousasse na rua. Começaram a mandar os funcionários embora, para casa, para que não houvesse problema. Imagine, lojas que deveriam funcionar até as 6 da tarde, fechando às 4 horas da tarde, em época de Natal, com medo de um disco voador. Aconteceu aqui em Curitiba. E aí, um dos fotógrafos da cidade, na época, o Maxime Sicaira, que é esse senhor que a gente está vendo aí. Ele pegou a câmera e saiu fotografar. Então, ele foi lá na rua 15, em direção ao sul, esse objeto passando próximo a esse prédio. Esse prédio fica, ele existe ainda hoje, ele está na esquina da Monsenhor Céus, com o Marechal Deodoro, esse topo desse prédio. É o edifício Pugsley. Para quem conhece a cidade, vai saber que edifício que é. E fotografou esse objeto. E ele fotografou, fez mais umas 3 ou 4 fotografias. E essas fotografias foram apresentadas, depois publicadas no jornal O Estado do Paraná, que publicou a matéria de capa, inclusive. E aí, uma coisa interessante é que havia várias rádios na cidade, que funcionavam na rua 15. Então, os radialistas foram para a janela e começaram a narrar para as pessoas. Olha, o disco está passando em tal lugar de estar na janela, olhando e narrando para os ouvintes o que estava acontecendo. Então, foi algo realmente surreal o que estava acontecendo nos céus da cidade de Curitiba naquela tarde. E aí, depois, esse objeto desapareceu e a mídia, a imprensa divulgou. Divulgou aqui na imprensa local, aqui em Curitiba, divulgou em São Paulo, divulgou nos jornais do Rio de Janeiro, os eventos que aconteceram. Inclusive, entrevistaram autoridades que testemunharam o fenômeno. Então, o coronel Carlos Assunção, que era chefe de polícia na época, ele declarou assim. Esse coronel, ele era como se fosse o secretário de segurança hoje. Então, uma alta figura do Estado do Paraná narrando aquilo. E ele descreveu assim. Ontem, quando eu me encontrava à janela de minha residência, acompanhado de meu filho e esposa, avistamos um objeto de cor avermelhada e um pouco azulado que fazia uma trajetória no espaço com incrível rapidez. Tinha um formato redondo. Na zona onde eu moro, ficou apinhada de gente. Posso afirmar que centenas de pessoas avistaram o que eu acabei de dizer. Um dos jornais, ele relata que esse evento foi relatado à Força Aérea Brasileira, que enviou uma aeronave atrás desses objetos. E essa aeronave tentou se aproximar desse objeto que estava sobre a cidade e esse objeto deixou a aeronave comendo poeira. E, curiosamente, você vai nos arquivos da Força Aérea Brasileira, não existe uma única menção sobre esse episódio. Nenhum documento da Força Aérea cita esse episódio. Mas, provavelmente, houve um envolvimento dos militares na época. Não se sabe exatamente quantas aeronaves decolavam. Não teriam decolado ali do aeroporto do Bacaxiri, indo perseguir esses objetos. Agora, curioso é que os jornais, a imprensa, na época, falam que aeronaves decolaram. Mas, as testemunhas que estavam na cidade viram apenas uma aeronave. Um bimotor, modelo Beachcraft, que era usado para fotografar o solo, que decolou perseguindo esse objeto. Além da Força Aérea Brasileira, também a Marinha do Brasil se envolveu no caso. Porque ela requisitou os negativos e as fotos para análise. E o repórter, o pessoal da imprensa lá, enviou as fotos. Você não tem o negativo da foto e não tem as demais fotografias. A única fotografia que a gente tem, que é essa que você está vendo aí de novo, foi escaneada a partir da capa do jornal O Estado do Paraná. Se não fosse isso, nós não teríamos nenhuma fotografia dessa ocorrência. Esta outra imagem, ela vem de uma revista da época, que publicou as imagens. Mas você vê que a resolução está muito ruim. Mas você pelo menos vê que existem outros registros fotográficos dessa ocorrência aqui na cidade de Curitiba. Os negativos dessas fotos foram enviadas para a Escola Naval, no Rio de Janeiro, onde foram analisadas pela Marinha e os resultados nunca foram divulgados. Curiosamente, lá no Estado do Paraná, no jornal O Estado do Paraná, eles tinham cópia da foto, revelada a partir dos negativos. E a cópia dessas imagens também sumiram e não se sabe o que aconteceu com elas. O fólogo Carlos Alberto Machado tentou vasculhar o acervo lá e realmente não existe qualquer registro de onde essas fotos possam estar atualmente. E aí, como eu tenho esse artigo lá no portal Fenômeno, e tem também o vídeo aqui no canal, com muita frequência eu vejo pessoas debatendo ou comentando nas postagens no Facebook, ou em outras mídias, falando sobre esse episódio. Sempre que eu posso, converso com essas pessoas, né? E muitas delas narram, muitas delas estão vivas, ainda e narram esse episódio com muita vivacidade, né? Narrando o que elas vivenciaram naquele dia. A Romana Kalebota, por exemplo, e amiga dela, Regina e Sérvia, eram jovens, muito jovens na época. Eram adolescentes e viram aquelas movimentações e elas lembram com muita vivacidade o que aconteceu. Elas eram amigas, eram vizinhas e moravam no edifício Copacabana, na região central da cidade. Um edifício que fica na Santos Andrade, você está vendo uma imagem aí. A Regina e Sérvia descreve assim. Morávamos no edifício Copacabana e lembro perfeitamente. Eu tinha 11 anos. Meu pai chamou os homens do edifício, entre eles estava o cônsul da Itália, seu pai e o chinês Chang, para subirem no terraço. Foi junto. Vimos perfeitamente o descovador. O que mais chamava a atenção era a sua cor, textura metálica marrom, a sua movimentação e a velocidade, características inéditas para mim. Depois que eles desapareceram, meu pai forneceu papel e lápis e pediu para os que presenciaram o objeto voador que o desenhassem. Todos haviam visto a mesma coisa. Eu também desenhei. Não sei para quem meu pai levou os desenhos. A Romana Kalebota, ela descreve assim. Eu também fui no alto do nosso prédio, edifício Copacabana. Meu pai tirou algumas fotos, mas infelizmente não tenho mais, pois foram perdidas em uma mudança. A Nilce Wedler, ela relata assim. Eu morava na Inácio Lustosa, perto do hoje Shopping Miller, antes uma metalúrgica. Lembro bem daquelas coisas brilhantes cortando o ar e sumindo em segundos, depois de ficar tempo parado e móvel. Sempre lembro disso. E aí, curiosamente, na mesma data, houve relatos também de três discos voadores sobre a cidade de Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Joinville, com as mesmas características. E isso realmente é algo, assim, bastante interessante. Então, o terceiro caso de hoje aconteceu aqui em Curitiba, em 1977. A data exata a gente não tem, porque existe todo um manto de sigilo em cima desse caso, imposto pela Força Aérea Brasileira, obviamente. Então, você está vendo aí uma imagem aérea, da base aérea do Bacaxiri, uma foto mais atual. No retângulo, você observa a atual sede do Sindacta 2, lá na base aérea do Bacaxiri. Aquele círculo indica o local de pouso do objeto naquela noite. Então, esse disco pousou, deles saíram três tripulantes, que se dirigiram a este hangar na cabeceira da pista, indicada com essa flechinha. Neste hangar, havia um avião bandeirante, semelhante a esse que a gente vê na imagem, que estava armazenado dentro do hangar, que estava com a porta encostada. Esses tripulantes abriram o hangar e, de alguma forma, puxaram esse avião para fora. E começaram a fazer uma análise nesse avião, uma análise externa, observando esse avião. Neste momento, um dos guardas da base aérea viu o que estava acontecendo. Ele estava com um cão pastor alemão, um cão treinado para fazer a segurança. E ele atiçou o cão para que fosse atacar essas pessoas. O cão correu alguns metros e voltou correndo, assustado. E aí ele viu que havia algo muito estranho acontecendo e ele assinou o alarme da base. Com o alarme soando, aquela barulheira, todos os tripulantes foram surpreendidos e voltaram correndo para o objeto que decolou em direção ao céu. E com a barulheira do alarme na base, vários moradores da região... Então, perceba aqui no canto superior esquerdo, isso tudo são casas. Pessoas que moravam nessas casas saíram para fora para ver o que estava acontecendo e viram o objeto decolando em direção ao céu. Então, aqui você está vendo uma outra imagem. Essas construções pertencem ao Sindecta II, que não existia na época do pouso. Elas foram construídas poucos anos depois. Então, ali você está vendo essa divisa de canteiro, aquela grama e aquele asfalto. Foi bem aí que o objeto pousou. Então, perceba que é a poucos metros da entrada do atual Sindecta II. Aqui a foto do Sindecta II, para a gente ter uma referência. Aqui é a vista para o outro lado. O pouso aconteceu de frente para a torre de controle do aeroporto. Neste momento, já não tinha ninguém na torre de controle, porque o aeroporto fecha. A partir da meia-noite, já não tem mais ninguém ali na torre. O objeto pousou depois desse horário. Então, aqui você está vendo a torre de controle. Você está vendo o mesmo local de pouso ali, onde tem o canteiro verde ali e o asfalto. Foi aí que o objeto pousou. Aqui uma outra visão, ali mais à esquerda da foto. Você vê a torre de controle, a frente da torre de controle onde o objeto pousou. E aqui à direita, você vê o hangar, onde os tripulantes se dirigiram e puxaram o avião bandeirante para fora. E esse caso, ele só tomou, só chegou ao conhecimento dos ufólogos brasileiros, graças ao coronel Urianger Holanda, comandante da Operação Prato, que na época estava lá na Amazônia. Ele não morava aqui em Curitiba, ele morava na Amazônia, mas ficou sabendo do caso. E lá na Amazônia, tem um ufólogo que atuava aqui em Curitiba, o ufólogo Daniel Ribisto de Eze, que depois se mudou para o Pará, se tornou amigo de Holanda, e o Holanda contou esse caso para ele. Somente assim que esse caso se tornou conhecido. E depois os ufólogos conseguiram entrevistar o guarda, que deu o alerta na época. Hoje já é falecido e tudo, e que deu detalhes interessantes sobre esse caso. Certo? Esses três casos, você encontra lá no portal Fenômeno, as descrições de cada caso. Mais informações você encontra lá. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você acessar esses casos lá no portal Fenômeno e se inteirar sobre eles lá também. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esses casos. Qual desses casos você achou mais interessante? Escreve aqui embaixo para a gente saber. Certo? Deixa a sua opinião sobre eles aí. Se você não é inscrito, aproveita e se inscreve agora, é rapidinho. Deixa o seu likezinho, ativa o sininho para as notificações e compartilhe, dissemine esse conteúdo pelas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Telegram, e vamos difundir a ufologia séria. Você também pode se inscrever no nosso grupo no Telegram. Temos um grupo no Telegram, onde você pode participar, pode conversar com várias pessoas aí do Brasil e até fora do Brasil, falando sobre ufologia. Tem um povo muito legal lá, debatendo sobre esse tema que fascina a todos nós. Certo? Então é isso. Ficamos por aqui. Um abração para vocês. Um abraço cósmico universal. E até a próxima. Tchau! Tchau!